A festa de abertura aconteceu na área de eventos da Associação Atlética do Banco do Brasil e contou com a participação de algumas equipes. Serão 30 dias de competição, com jogos durante toda a semana. Nós vamos funcionar com jogos ao final de semana, sempre 12, 14 jogos aos sábados e aos domingos. E no meio de semana nós vamos começar jogos aqui a 4 horas da tarde com a categoria de base, que dá um total de mais ou menos 5 jogos por dia, portanto no meio de semana. E na realidade vamos ter um grande número de jogos pela quantidade de equipes que se inscreveram nesta 25ª edição da Copa Ouro ABB. Cerca de 100 equipes participam da 25ª Copa Ouro ABB. E como a competição já se tornou a maior festividade esportiva do interior do estado, muitos chegam aqui com expectativas de se tornarem campeões. O principal é isso aí, a gente brinca, mas o principal é vencer, ser campeão. Ano passado a gente foi campeão pelo time do São Cristóvão, agora eu estou no São Bendito aqui. E o que a gente espera é isso aí, o objetivo maior é ser campeão. Entre os participantes, um destaque para as guerreiras indígenas, equipe de futebol feminina da reserva Guajajara em Bom Jardim. Para essas meninas, a competição representa muito mais do que apenas disputas em campo. Nós prometemos que tomaremos parte nesta competição, como competidores reais, respeitando e cumprindo todas as regras e regulamentos que regem com verdadeiro espírito expaltivo. A gente se sente muito honrado, pois já é a segunda vez que estamos participando da sua competição e a gente pretende levar a vitória para a sua comunidade, que isso é uma forma de nós mostrarmos que isso também somos capazes como indígenas. São mais de duas décadas de Copa Ouro, a ABB, com uma qualidade esportiva incontestável. E esse ano, a organização do evento pretende manter essa qualidade, que é referência, no interior do estado. A Copa Ouro hoje em dia não é mais da ABB. A Copa Ouro é da cidade, é da comunidade, das pessoas que vêm aqui, das pessoas que gostam de esporte, não só de Santo Dês, mas de toda a região. Não, porque a Copa Ouro aqui na ABB passou a ser uma colônia de férias, em que as pessoas possam vir com suas famílias, possam assistir aos jogos e se divertirem. Então esse é o maior evento esportivo do Maranhão. E é isso que nós queremos, que as pessoas venham e se sintam bem aqui na ABB. E logo depois da abertura oficial já teve equipes se enfrentando, mostrando que é hora de cada uma mostrar para que veio. A Copa Ouro nem bem começou e já vem gerando muitas expectativas, principalmente para a organização. A expectativa é das melhores possíveis, inclusive o número de equipes que nós conseguimos reduzir, porque senão seria muito ruim, não daria nem para terminar dentro de um mês. Mas a expectativa é que tenham bons jogos e que as pessoas possam se divertir realmente. E declara aberta a 25ª Ouro ABB. Uma boa sorte a todos os atletas que estão competindo. Uma boa sorte a todos os atletas que estão assistindo.